Meus amores, vocês pegaram aí o lápis de cor azul e verde, todo mundo? Sim. Daqui a pouquinho a gente vai precisar deles, tá bom? Então, olha só, vamos ver um pouquinho hoje, fazer essa atividade aí da página 30, onde nós vamos ver palavras escritas com QU, tá? Nós vamos analisar aí um som diferente que nós percebemos em algumas palavras escritas aí com QU. Então, olha só, quando nós falamos, essa atividade, ela se refere ao poema Jequitibá, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aí é escrever as sílabas do nome da árvore do poema. Então, nós vamos colocar ali cada quadradinho, cada retângulo, na verdade, e uma sílaba. Jequitibá. Então, vamos lá, como é que vai ficar? A primeira sílaba. Vamos lá, as quatro? Jequitibá. O nome da árvore, que nós até vimos que tem uma árvore na BR-101, aqui perto da nossa cidade. Você vai dividir aqui, ó, primeiro quadrinho, segundo retângulo, né? Cada sílaba da palavra Jequitibá em um retângulo. Tá, então, olha só. Então, ficou assim, certo? Jequitibá. Olha só que tinha gente esperando a resposta, eu não tô acreditando nisso, gente. Tô de olho, hein? É muito fácil, gente. Não é isso? Podemos? Agora, olha o que vocês vão fazer. Pinte as letras Q, U. Então, vamos lá. Vocês vão pintar o Q e o U aqui dessa palavrinha. Com que cor, Tia? Eu vou só... Qualquer cor. Pode usar o azul e o verde mesmo, que a tia já pediu pra separar, fica mais fácil. Meu ali já tava de amarelo, aí eu fiz de amarelo. Agora, leia essa palavra Tranquilidade. E a mesma coisa. Pinte as letras Q, U. Agora, preste atenção, galerinha, no som, que vai ficar, ó. Ó, Jequitibá, Tranquilidade. Cui, Cui. Ó, Jequitibá, Tranquilidade. Nas palavras Jequitibá e Tranquilidade, os sons representados pelas letras Q, U, são iguais ou são diferentes? Ó, Jequitibá, Tranquilidade. Então, Jequitranquilidade, é o mesmo som ou os sons são diferentes? São diferentes. Exatamente, são diferentes. Olha só, quando eu falo Jequitibá, Jequitibá, ó, Ki, Ki, eu não ouço o som do U. Parece que o U nem existe ali naquela sílaba. Agora, quando eu falo Tranquil, Cui, Cui, eu consigo ouvir o som do U antes do I. Então, são diferentes, os sons são diferentes. Assinale as palavras em que a letra U após o Q é pronunciada. Então, nós vamos seguir o exemplo de Tranquilidade. Quando eu consigo ouvir, ó, Cui, Cui, quando sai o som do U, tá? Jequitibá, dá pra ouvir o som do U? Jequitibá, tem o som do U? Não. Quati? Sim, não. Quati, Quati. Quati, tem ou não tem o som do U? Não. Tem não, ó. Tem. Quati, Quati, eu não falei Cati, eu falei Quati. Então, aqui nós temos o som do U. Aqui, tem o som do U? Aqui, Qui. Não. Não. Tranquilidade, Cui. Sim. Tranquilidade, isso. A gente já viu lá em cima também isso aí. Ok, marcamos então Quati e Tranquilidade. O que que nós vamos ver agora sobre essas palavrinhas? Existia, até um tempo atrás, um sinal chamado TREMA. Ah, estão vendo aqui a setinha onde a Tia está apontando? Esse sinalzinho eram dois pontinhos que eram colocados em cima do U. Ó, pra marcar a pronúncia do U em palavras como Tranquilidade, usava-se o sinal de TREMA. Contudo, esse sinal não é mais empregado na língua portuguesa, aparecendo apenas em palavras estrangeiras. Na época que eu estudei o quarto ano, igual vocês estão estudando, todas as palavrinhas que eu ouvisse a pronúncia do U, igual nós vimos lá, Tranquilidade, Tranquilidade, eu teria que colocar, gente, olha, eu teria que colocar o TREMA aqui, ó, deixa eu pegar outra cor pra ficar mais destacado. Eu teria que colocar dois pontinhos aqui em cima do U, o nome desse sinal era TREMA. Por quê? Quando eu visse esse sinalzinho de TREMA em cima do U, eu já sabia que pra ler aquela palavra eu tinha que pronunciar o U dela, Tranquilidade, eu não ia ler Tranquilidade. Não ia ler, tá tudo tranquilo? Não é, eu tinha que falar U, tá tranquilo, né? Hoje em dia não existe mais esse sinal, não é que ele não existe, ele não é mais usado na língua portuguesa, só em palavras estrangeiras. E aí, a gente vai ter que fazer o que agora? A gente vai ter que ler essas palavrinhas aqui desse quadro e a gente vai pintar de verde as palavras em que a letra U depois do Q é pronunciada. Então, todas aquelas palavrinhas que tiverem aí o som de U, que a gente escutar o som do U depois do Q é igual o Tranquilidade, o Tranquilo, a gente vai pintar de verde. Quando não tiver, quando não tiver o som do U, quando a gente falar, por exemplo, a gente lê o lá, Jequitibá, não ouve o som do U, nós vamos pintar de azul, tá bom? Então, eu vou ler a palavra e vocês vão me dizer se deu pra ouvir o U ou não deu pra ouvir o U, tá? Então, vamos lá. Tranquilo. Deu pra ouvir o U. Deu pra ouvir o U, então nós vamos pintar de verde. Vou marcar aqui e depois vocês vão pintar. Eu vou dar um tempinho depois pra vocês pintarem, tá? Quintal. Quintal. Deu pra ouvir? Não. Não, então vocês vão pintar de azul. Eu já vou dando tempinho pra vocês pintarem de uma vez. Quero todo mundo respondendo, hein? Maquiagem. Deu pra ouvir o som do U? Não. Não, então é azul também. Basquete. Aparece o som do U? Basquete. Não, tinha. Não, então também é azul. Oi? Oi? A tia tá fazendo aqui porque se eu pintar tudo, vai apagar a palavra aqui da minha, mas pode pintar tudo aí, tá bom? Queijo. Queijo. Eu ouço o som do U? Não. Não, então mais uma de azul. A próxima palavra agora. Consequência. Consequência. Sim. Então aqui também é verde, ó. Deixa eu marcar de azul as outras aqui. Vamos, podemos continuar? Eu ouço o som do U? Não. Não. Então não, é verde. Aquário. Aquário. Sim. Sim. Quadrado. Quadrado. Sim. Sim. Tanque. Não. Não. Leque. Não. Não. Quarenta. Sim. 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 Ai, gente, pera um pouquinho. O leque e o quarenta, o quadrado é verde. Eu confundi as cores aqui, tá? Eu confundi aqui, eu coloquei onde é verde, eu coloquei azul, misturei aqui. Ó, quitute, quitute, não dá pra ouvir, então é azul. Aquário dá, é verde. Quadrado dá também, então é verde. Tanque não dá, vai ser azul. Leque não dá, vai ser azul. Quarenta. Dá. Dá, então vai ser verde. Então, olha só, nessa segunda coluna aqui, ver se deu certo aí de vocês, porque eu tinha trocado as cores aqui. Ficou azul, verde, verde, azul, azul e verde. Sim. Certo? Ótimo. Vocês estão atentos aí. Continuando. Máquina. Máquina. Não. E aquário é que cor? Oi? Aquário? Verde? É verde. Dá pra ouvir o som do U. Aquário. Máquina. Dá pra ouvir o som do U? Não. Não. Então é azul. Quente. Não. Quente. Não. Quanto? Sim. Sim. Então, o quanto vai ser verde? Quadro. Sim. Sim. Sim, verde. Esquilo. Não. Não. Frequente. Sim. 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 Terminei. Então, na nossa última coluna aqui ficou azul, azul, verde, verde, azul e verde. Então, olha só, galerinha. Todas as palavras aqui, então, que vocês pintaram de verde, tranquilo, consequência, aquário, quadrado, né? Quarenta, quanto, quadro, frequente, são palavras que nós, então, ouvimos o som do U. Mas nós não vamos mais colocar o sinal de trema, porque ele não é usado mais na língua portuguesa. Isso aí é pra vocês entenderem por que que tem algumas palavras que tem o Q, U, I e a gente pronuncia que e outras que tem o Q, U, I igual, mas a gente fala cui. Ok? Todo mundo já conseguiu terminar de pintar aí? Peraí. Tem gente pintando ainda, que a tia tá vendo. Quem já terminou aí, eu queria que você voltasse lá na página 15, porque esse texto aí de divulgação científica, que é uma curiosidade aí, nós ainda não corrigimos, tá bom? Então, voltem, por favor, lá na página 15. Vocês já fizeram, a gente só não corrigiu ainda, tá? Para a gente começar esse texto, a tia vai colocar um videozinho aqui, que é bem rapidinho pra vocês, tá? Posso passar? Já está todo mundo vendo aí? Sim. Vamos lá. Tá saindo o som aí, galerinha? Sim, sim. Ah, então ótimo, vamos lá. A Hidrelétrica. O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho pra ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca tem em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e o carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só. Depois de um estudo cuidadoso pra não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica, instalada mais à frente, no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de... Era isso aí, galerinha, que a tia queria passar para vocês. Por quê? Porque hoje o nosso texto aqui, que a gente vai corrigir, é exatamente uma curiosidade. De onde vem a energia elétrica? Então, vocês viram ali que tudo praticamente que nós vamos usar na nossa casa, no nosso dia a dia, a gente precisa de energia elétrica para carregar o celular, cafeteira, micro-ondas, geladeira, chuveiro, para passar roupa, TV. Então, é praticamente impossível conseguir ter uma vida mais tranquila sem uma internet, sem uma internet também, mas sem a energia elétrica. E aí o livro de vocês trouxe essa pergunta. Então, a tia passou o videozinho para vocês verem ali o que aconteceu ali. Primeiro, a água é represada e aí quando ela é liberada, ela desce por um canal, gira as pás de uma turbina gigante, a turbina se conecta aí a um gerador que transforma a energia usada para movimentar, né? Para movimentá-la em energia elétrica. E a nossa curiosidade de hoje, ela traz o seguinte, ó. O texto a seguir foi publicado em uma sessão chamada Você Sabia? O nome dessa sessão cria a expectativa de que o texto vai. Quando o nome do texto é Você Sabia? Essa pergunta, o que que já dá a entender aí? Que esse texto vai fazer o quê? Apresentar informações e curiosidades sobre determinado assunto, ensinar a produzir algo ou narrar histórias engraçadas? O que que vocês acham? Na página 15 aí. Ensinar a produzir algo? Será? Quando fala assim, você sabia? Apresentar informações e curiosidades sobre determinado assunto? Isso, eu posso também, pode ser também que o texto vai ensinar a produzir algo, mas a primeira impressão, quando você fala assim, você sabia? É de que você vai dar alguma informação ou vai mostrar ali alguma curiosidade, né? Sobre algum assunto. Então, o primeiro quadrinho. E aí, o nosso texto sobre a energia elétrica diz o seguinte, você sabia? De onde vem a energia elétrica? A energia elétrica vem das forças do vento, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força da água. No Brasil, a energia elétrica vem principalmente das usinas hidrelétricas. O que é hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso, são chamadas de hidrelétricas. As usinas que usam a água para produzir eletricidade. Funciona assim. Primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água corre para a usina por tubos enormes e passa por turbinas. O movimento da água nas pás das turbinas aciona o dínamo, um aparelho que gera corrente contínua. O dínamo é uma máquina enorme que gira forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. E se não chover? Quando não chove o bastante, a água para acionar o dínamo é insuficiente e pode até faltar energia. É por isso que em épocas de poucas chuvas, a gente deve economizar a energia elétrica. Como a energia chega nas casas? Para chegar até as casas, a energia percorre quilômetros e mais quilômetros a fio de poste em poste. Do poste em frente às casas, ela segue por fios que distribuem a energia para todos os cômodos. A ponta do fio é a tomada, onde ligamos nossos aparelhos que precisam de eletricidade para funcionar. Quem descobriu a energia elétrica? No século XVIII, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestades e descobriu que os raios eram descargas elétricas que vinham das noites. Muito antes dele, o grego Tales de Mileto tinha descoberto que ao esfregar Ambar Nalan gerava eletricidade. Mas foi só no século XIX que o homem passou a fazer novas descobertas. O também americano Thomas Edison inventou a lâmpada em 1879. Então aí, todas as perguntinhas respondendo a curiosidade sobre a energia elétrica. E eu sei que vocês já leram, porque tinham que ler para poder responder. E a primeira pergunta aí é o seguinte. Considerando a linguagem do texto, é possível dizer que ele se destina ao público infanto-juvenil? Quando nós lemos esse texto aí, vocês acham que ele foi escrito para o público infanto-juvenil? Para crianças e adolescentes? O que vocês acham? Sim ou não? Ou ele foi escrito para adultos, tem uma linguagem... Ou ele foi escrito para crianças e adolescentes, porque tem uma linguagem mais fácil, né? Porque o texto tem palavras mais fáceis. Ou ele foi escrito para adultos, com palavras mais científicas, com palavras mais difíceis? O que vocês acham? Quem conseguiu entender o texto? O Urilo respondeu eu ali, mas ele está com o microfone desligado. Eu só ouvi a palavra. Então, olha só. Se você conseguir entender, analisando a sua idade e o fato de que você conseguiu entender o que o texto quis dizer, Nós chegamos à conclusão aí de que sim, ele foi escrito para o público infanto-juvenil, pois o texto apresenta palavras fáceis. Porque se ele tivesse sido escrito para um público adulto, eles teriam usado algumas palavras mais difíceis, algumas palavras científicas para explicar o funcionamento da usina hidrelétrica. Ok? Podemos seguir? Ainda não. Obrigado. 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 Pronto. Pronto todo mundo? Não tiro. Tá. Pronto, tia. Ok, podemos seguir então? Curiu? Tranquilo aí? Ok. Vou fazer todas as perguntas de uma vez aí pra vocês e depois a gente escreve, tá? O título do texto é formado por uma pergunta. Copia aqui. Qual é o título do texto? Qual é a pergunta que é o título do texto? Não, o você sabia, na verdade, o você sabia, ele não é o título do texto exatamente. É uma curiosidade que o livro colocou pra você aí. O título é o outro, que vem logo abaixo. Isso. De onde vem a energia elétrica? O nosso texto é isso aí. Você sabia só a curiosidade. Aí, olha só. A pergunta do título é, de onde vem a energia elétrica? Letra B. Essa pergunta é respondida no texto? Sim ou não? Essa pergunta foi respondida no texto que nós lemos sobre a usina hidrelétrica? Sim. Sim. Explique sua resposta. Por que que você pode dizer que o texto respondeu de onde vem a energia elétrica? Breno, dá uma lidinha pra ti aí no primeiro parágrafo, de novo. Primeiro parágrafo. A energia elétrica vem da força do vento, dos raios solares, da queima de gás natural e do óleo e da força da água. No Brasil, a energia elétrica vem principalmente das usinas hidrelétricas. Isso aí. Então, olha só. O texto respondeu, olha só, que falou de onde vem. Vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás, da força da água e ainda explicou que no Brasil vem principalmente das usinas hidrelétricas. Então, essa pergunta é respondida no texto? Sim. O primeiro parágrafo já responde aí a pergunta do título. E a outra pergunta? No Brasil, qual é a principal fonte de energia elétrica? Breno, já leu pra nós aí. Vem de onde? A principal fonte de energia elétrica que nós usamos. Isso, da água, das usinas hidrelétricas. Tá? Então, vejam aí se vocês acertaram. Tem, pode deixar aberto aí. Calou. Vou terminando. Vai dando um joinha na tela aí, tá bom? Ok, Breno. Então, vejam aí. Isabela e Isabelle, pronto? Espera só um pouquinho. Tá. Pronto. Ok. Pronto, Davi? Pronto, Tia. Ótimo, então vamos lá. Número 6. O texto é estruturado em sua maior parte em perguntas e respostas. Essa estrutura ajuda ou atrapalha a compreensão das informações? Quando nós começamos a ler lá e nós vimos que o texto, ele está em forma de perguntas e respostas. O que é hidrelétrica? E se não chover? Como a energia chega nas casas? Vocês acham que esse texto, dessa forma, com perguntas e respostas, eles ajudam ou atrapalham para a gente entender melhor as informações? É a resposta pessoal de vocês aí, gente. O que você achou, Davi? Ficou fácil para entender assim? Quando fazia o título, o subtítulo era uma pergunta e aí logo embaixo vinha a resposta? Você achou que facilitou? Então, então é isso. Realmente dá uma... Facilita, né? Essa aí vocês vão responder. Cada um vai colocar a sua aí, tá? Eu, particularmente, eu acho que dessa forma eu acredito que sim, porque é uma forma que fica mais fácil para entender o texto, as informações parecem que ficam mais separadinhas, então fica mais fácil para entender, tá? Na letra B, nós temos o seguinte, há apenas um item que não está na forma de pergunta. Reescreva-o aqui, transformando em uma pergunta. Vamos voltar no nosso texto. Nós vimos ali que o título e todos os subtítulos ali estão em forma de pergunta, menos um. Qual é o que não está no texto original? É, funciona assim. Ó, lá na página 15 tinha, de onde vem a energia elétrica? Aí depois tem, o que é hidrelétrica? Aí vem, funciona assim. Não é uma pergunta. Como é que eu poderia transformar esse funciona assim numa pergunta sobre a usina hidrelétrica? Como é que funciona? Isso. Isso, eu poderia colocar. Como funciona o quê, gente? De que que a gente está falando? A gente está falando do quê? O dia hidrelétrica? Isso. Como funciona a hidrelétrica? Tem que ser uma pergunta, tá, gente? Meu computador hoje está com pirraça de novo? Não quer funcionar a letra U, nem a letra... Agora funcionou, ó. A letra U e a letra Q estão funcionando só quando querem. O ponto de interrogação. Vou fazer um ponto de interrogação aqui de outra forma, quer ver? Pronto, agora tem ponto de interrogação. Releia este trecho. E se não chover? Quando não chove o bastante, a água para acionar o dínamo é insuficiente e pode até faltar energia. É por isso que em épocas de poucas chuvas, a gente deve economizar a energia elétrica. Perceberam que tem aí um ponto de exclamação, ó. Quando não chove o bastante, a água para acionar o dínamo é insuficiente e pode até faltar energia. Esse ponto de exclamação, nesse trecho, ele indica o quê? Que o autor demonstra surpresa ou que ele faz um alerta? Ele faz um alerta? Sim, ele está fazendo uma alerta que quando não chove pode até faltar energia, uma alerta para nós, né? Outra coisa, ali nós vimos que está destacado aqui, a expressão está destacada, a expressão a gente. Na última frase desse trecho, que pronome pessoal poderia substituir a expressão sublinhada? A gente, eu, tu, ele, ela, nós, vós, ou eles, ou elas. A gente significa o quê? Quando eu falo assim, a gente brincou no parque, significa o quê? Eu brinquei, tu brincaste, ele brincou, nós brincamos, vós brincaste, eles brincaram. A gente é o mesmo que o quê? Isso, é o mesmo que nós. Quando eu falo assim, a gente brincou no parque, é o mesmo que nós brincamos no parque, tá? Então, você vai circular ou sublinhar aqui no quadro o pronome nós, ok? Por que, gente, que foi usada essa expressão aí no texto? A gente, ó. Em textos de divulgação científicas que são destinados ao público infantil, são empregados recursos para aproximar o leitor do texto, como o uso de frases exclamativas com ponto de exclamação e o emprego de agente. Por quê? Quando eu falo agente, aí é uma conversa mais informal. Então, é como se o autor estivesse incluindo você no assunto, para ficar mais próximo do texto, ok? Todo mundo terminou aí? Sim. Agora, nós estamos fazendo um tour pelo nosso livro hoje. Agora, nós vamos lá para a página 36. Aí, a gente voltou porque isso aí tinha ficado sem corrigir. Vocês fizeram, faltava a tia corrigir, tá? A página 36, nós vamos falar de ortografia, ou seja, da escrita correta das palavras. E eu acho que vocês já perceberam, quando vocês fazem leitura, quando vão produzir algum texto, que às vezes a gente encontra essa palavrinha aqui, ó, traz com acento no A e S no final, e também a gente encontra traz sem acento e com Z. Então, nós vamos ver a diferença das duas. Quando que eu uso traz com S e acento, e quando que eu uso traz só com Z e sem acento, tá? Então, olha só. Releia o verso do poema visto anteriormente. Se o tiro sair por trás. Esse traz aqui está com acento e com S. Só de você ler aqui, você já dá para entender o que significa esse traz. Se o tiro sair por trás. Qual é o significado da palavra traz? Aí, nesse trecho aí, dá para a gente entender. Eu estou falando de quê? Quando eu falo assim, se o tiro sair por trás. Eu estou falando do quê esse traz? Para. É, para trás, da parte de trás, da posição posterior. Lá no dicionário, você vai encontrar assim. Posterior. Estou entendendo, mais ou menos. Tá, parte de trás. Agora, leia essa outra frase aqui, ó. O caçador traz uma... Fala, Murilo. É, eu entendi que o traz é de trazer. Qual dos dois? Qual dos dois, que é o de trazer? É isso mesmo. Mas qual que é o de trazer? O com S ou o com Z? Ah, isso aí mesmo. Murilo já até descobriu ali, ó. Qual é o significado? Ó, o caçador traz uma arma. Qual é o significado da palavra traz? Murilo já falou para nós aí, ó. Quando a gente pesquisa lá no dicionário, traz com S e A, e acento no A, posição posterior, parte de trás. Quando a gente pesquisa lá traz, não vai estar assim, vai estar trazer, né? Aí, significa transportar, carregar. Então, quando falou assim, ó. O caçador traz uma arma. Significa o quê? Que ele está trazendo. Do verbo trazer, igual o Murilo falou para nós. Do verbo trazer. Oi, tia? Eu acho que o traz é do verbo atrás. Mais ou menos assim. Ele não é um verbo, mas é nesse sentido mesmo. Da parte de trás, tá? Agora, prestem atenção na leitura dessas duas palavrinhas, galera, ó. Sob a orientação do professor, leia em voz alta as duas palavras. Murilo, já que você está mais falante hoje, leia para nós aí as duas palavrinhas do quadro aqui. A primeira aqui, leia para nós. Traz. E a segunda? Traz. Diferente. Essas palavras são pronunciadas de forma igual ou diferente? Diferente. Não é igual. Igual. A pronúncia é igual. Traz e traz. O significado dessas palavras são iguais ou diferentes? O significado de traz com S e traz com Z é igual ou é diferente? Que a gente viu aqui em cima. Diferente. Diferente, tá? Por quê? Traz com Z, igual o Murilo falou, é do verbo trazer. Quando eu vou carregar, quando eu vou transportar alguma coisa. Traz com S e acento é da parte de trás. Então, tem significados diferentes. Podemos seguir? Então, vamos lá. Podemos, Murilo? Peraí. Eu só vou perguntar para vocês a número 4 e aí a gente já encerra, tá bom? Estou esperando o Murilo terminar ali para a gente seguir. Pode ir. Ótimo. Então, olha só. Já que vocês já entenderam o significado, então o que vocês vão fazer agora? Reescreva as frases completando-as com traz com S e acento ou traz com Z. O menino foi embora e nem olhou para trás. É qual dos dois? É o traz com acento e S. Isso. Letra B. Ronaldo traz doces para as crianças. Traz com Z. Isso. Com Z. C. Expliquei o que estava por trás dessa notícia. Traz com S e acento? Sim. Expliquei o que estava por trás dessa notícia com S e acento. Último. Você traz felicidade para a nossa casa? Traz com Z. Ótimo. Arrasou. Isso aí. Então, o que vocês vão fazer agora? Tirem um print ou tirem uma foto aí, porque a tia precisa fechar a sala para entrar outro professor, mas eu quero que vocês completem, tá? Então, vocês vão reescrever a frase completando aí do jeitinho que vocês falaram para mim. Beleza? Um beijo. Ah, só um recado. Hoje tem uma atividade avaliativa de matemática para vocês fazerem, tá bom? Não sei se já mandaram o link para vocês, mas está lá disponível para vocês fazerem. Um beijo. Bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.